Noite estrelada, vamos nessa para mais um grande jogo, assim esperamos, ao vivo na EA Sports. Meu nome é Gustavo Villani, aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. Dia de brigar por três pontos, é a luta para subir da tabela. Olha, Caio promete ser uma partida bem movimentada. Me incomoda quando os times vêm para ficar só se defendendo. Espero não ver isso hoje. É assim que a rapaziada joga em casa hoje. Olha, Caio, é um 4-5-1. Conta para a gente. Ele está querendo proteger a zaga e congestionar esse meio de campo, Villani. Dificultando bastante a transição ofensiva do adversário. Mas e para ganhar o jogo? E para atacar? É importante que a galera se apresente lá na frente. Do outro lado, o time também pronto e escalado. O esquema tático é o 4-3-3, com um atacante centralizado e dois pontos abertos, Caio. É isso, vão explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade para o ataque. Esses pontas precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. Se segura a segurança. Apita o árbitro, a bola rola. Vamos nessa! E na expectativa para que seja um grande jogo. Atenção, pode vir perigo no ataque. A batida vem mesmo de longe. Defesaça! Tentativa de cobrança curta. Batida travada. E marcou e é pênalti! Penalidade máxima! Trila o apito, 0 a 0, partiu! Gol! Beiro! Precisa! Estilo que oil é pidencial! É muito mais difícil! Torrão! Desilo que o time de cobrança,aluante recognize, Ate! 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 Eu confirmo o placar 1 a 0. Leomé se posicionou e cortou uma bola. Boa sequência de passes. Eles vão trabalhando bem a bola com paciência. Recuperam a posse da bola. Bola de bem-pé com paciência. Trocando passes. Deu bem a jogada e intercepta o passe. Chega bem na área e corta. Vai conduzindo e tem opção. Recupera a bola na área. Teve falta no lance. O árbitro, no entanto, dá vantagem. Segue o jogo. Vem da partida para o gol. Gol! Mais um. Aumentam a diferença no placar para dois gols. Estão jogando para matar o jogo. Gol! Gol! E o esporte se forma. 2 a 0 no placar. Foi falta, mas tem vantagem. A bola não para. E a enfiada foi forte demais. O time não se assusta com a torcida conta. Tem mais posse de bola. Claro que posse de bola não ganha jogo por si só. Mas hoje está fazendo a diferença no placar também. A vitória é super confortável. E como agora Caioba tem que tomar cuidado para recuperar a posse de bola o quanto antes, amigo. Eles tocam a bola, tentam um espaço, a defesa fechada. E o que parecia bom, acaba na ultraca com a bola perdida. Esse é Guilherme Paredes. Ele trava a finalização. Nananina não, volta aqui, achou que ia escapar. Subiu o amarelo de muito mais. Subiu o amarelo de muito mais. Teremos apenas mais um minutinho para a bola rolar. E gol! Um golaço! Que chute foi esse, Caio! De muito longe! Muito longe mesmo, Vilani. E foi inteligente. Viu a brecha no gol e aproveitou dali mesmo. Ele acabou arriscando o chute de longe e foi muito feliz. Olha que golaço! Força e precisão. Tá aí, apito final da primeira etapa. Intervalo de jogo daqui a pouquinho. Tem mais bola rolando. A partida dele é irrepreensível até aqui, Caio. Aí o número de finalizações dele, Vilani. Tá bem demais e aproveitando cada espaço para chutar no gol. A partida do árbitro começa a etapa complementar. Últimos 45 minutos. Vamos ver como os times se comportam. Vamos encaixando o contra-ataque. Vai ganhando o campo. Bola na defesa. Não dá certo o ataque. Guilherme Paredes. Boa bola pra correr. O ataque parecia bom. Deu mole. Sobre o travessão. Que bomba! Decidiram usar o banco. Tem substituição vindo aí. Ótimo desarme. Interrompe o ataque. O relógio marca. São 15 minutos já passados da segunda etapa. Chegou bem para fazer o corte. Ligado no jogo. A ideia era boa. Mas foi direto para o goleiro. Dalmote desarma. Bola cruzada no tumulto. Para a abarcação na hora H, Caio. Corte providencial. O gol estava certo. Salvou a pátria. Apita o árbitro. É pênalti. Tem gente esperando para entrar. Sobe a placa. Vem a alteração. Gol! Frio! Ele joga em tranquilidade para o goleiro e toca no fundo do gol. Gol! 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 Olha a força dessa bola, Milani. Batida seca. Uma bomba para o gol. É o que a gente chama de pegar na veia. Bola rolando. 3 a 1. No placar. Gol! Bochilou, o cachimbo caiu, perdeu a bola. O árbitro apita, falta, pesada. Será que vem cartão? Chega bem para mandar o cruzamento para longe. Falta, falta, pesada. Que carrinho foi esse? Subiu o cartão amarelo. Merecido, foi bem árbitro. Dão espaço e ele vai conduzindo. Bola cruzada na área. Mergulha para fazer a defesa. E que defesa? Substituição, jogo parado. Cobrou na área. Joga limpo, joga sério, afasta dali. A chance para voltar para o jogo. Descobro, atento no lance, faz a defesa. Descobro, joga sério, joga sério. Descobro, joga sério, joga sério. Descobro, joga sério, joga sério. Cobrou, manda na área. Atento, arrepia a batida do pescanteio. Bola perdida. Chegamos a 40 do segundo tempo. Faltam cinco minutos de tempo regulamentar. Atenção, jogo parado, vai mudar. Está no ataque, os companheiros pedem a bola. Mais três minutos de acréscimo. Avança, conduz, uma boa. E acabou. Não deu para pontuar em casa. Vejam só. Vilani, a equipe jogou muito abaixo do que a gente está acostumado a ver. Podiam ter levado até mais. Achei que ele fez um bom jogo, Caiô. Cumpriu bem o papel dele, não? Jogou muito bem hoje, Vilani. Sai de campo comemorando a vitória e o gol que ele marcou. Achei, 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 achei. Achei que o golfe de São povoенным mundo aち wanton. Vamos começar. Obrigado.